Balde Sacana. Podcast. Simplesmente Diferente. E aí, seus baldes? Firmenza! Aí! É começando mais um programa top de linha, né, pra fazer sua companhia. É pra fazer uma companhia aí pra você que faz a sua caminhada, que tá na academia, que dá seu dia a dia, até no finalzinho de noite aqui na Conexão Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que este programa sempre vai ficar disponível pra você baixar quando e a hora quiser, tá? Totalmente de graça. Basta acessar o site da Conexão Cidade. Pra quem não sabe, é o conexão-cidade.webradios.net E aí, tá afim de participar? Então acesse o site de conexão-cidade.webradios.net Faça seu pedido, mande um alô pra quem quiser e nos próximos programas, com certeza, vai sair aqui a sua música e o seu alô pra geral. Sem mais enrolação, bora, né? As mais pedidas do dia! Ai! 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 Uma idade, uma rádio diferente! A rádio da cidade é tão, 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 tão grande! Você pediu! E ela toca agora! Programa agora! As mais pedidas! As mais pedidas do dia! Conexão Cidade! Música número 12! Trophy, We Can Change Infinity Extended Mix The Chain Smokers and Coldplay Something Just Like This Música Número 10 Miley Cyrus, The Backyard Sessions Jolene Jolene, 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 Jolene Música Número 9 Mike Perry, The Ocean Foot Shy Martin Música Número 8 Martin Garrix Feet, Holly Ocean Música Número 7 Louis Capaldi Someone you loved Você está ouvindo As mais perdidas As mais perdidas do dia Conexão Cidade Eu adoro A música de hoje Conexão Cidade, uma rádio diferente A música de hoje Aumente o som Porque essa é massa É massa É massa É massa Conexão Cidade Fritz Koffbrenner Back Home Música Número 6 Imagine Dragons Radioactive Música Número 5 First to 11 Halsey Cover by Música Número 4 Ed Sheeran and Justin Bieber I Don't Care Música Número 3 Dean Lewis Be All Right Música Número 2 Ed Sheeran Perfect Você está ouvindo As mais perdidas As mais perdidas do dia Conexão Cidade Eu adoro Música Número 1 Gavin James Always Lyric You're in my head Produção e mixagens No Balde Sacana Ai Conexão Cidade Uma rádio diferente A rádio da cidade Tum, tum, tum Produção e mixagens No Balde Sacana